E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Você escolhe seu candidato a deputado federal ou candidata a deputada federal de 4 em 4 anos. Pode votar nominalmente, pode também optar pelo voto de legenda. Esse voto não ajuda apenas a eleger os 513 deputados federais brasileiros que se espalham pelos 27 estados num mínimo de 8 e máximo de 70. O seu voto pra deputado federal define a maior parte dos recursos públicos distribuídos pros partidos políticos nos 4 anos seguintes às eleições. Sabia? Pois é. Perceba, estamos falando do tempo do horário eleitoral gratuito, do dinheiro do fundo partidário, quase 1 bilhão de reais por ano, e do fundo eleitoral, quase 2 bilhões a cada ano eleitoral. Notou? Todos esses recursos essenciais são distribuídos proporcionalmente entre as legendas, predominantemente a partir do seu voto pra deputado federal. E nem adianta perguntar, se eu votar em branco ou nulo, então o dinheiro não chega? Nada disso, esquece. A proporção é de votos válidos ou de vagas conquistadas por esses partidos na Câmara dos Deputados. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixe o aplicativo A Consciência Política Começa pelo Conhecimento.